Olá, seguidores do canal Viva Israel, aqui é o Davi Almascani, trazendo notícias direto de Israel para você. Hoje é dia 2 de junho, horário local, 4 horas da tarde, e a gente já vai já já falar sobre o norte de Israel, que hoje acordou com diversos alarmes, e até esse exato momento muitos alarmes soaram, inclusive na cidade de Nearia, que eu já falei no vídeo anterior, que esse seria o próximo alvo do Hezbollah. Ele poderia sim atingir essa cidade massivamente, e ele já está dando exemplo disso hoje, com disparos de drones naquela região. Mas antes de tocar no assunto do norte de Israel, eu queria mostrar para vocês uma imagem que foi divulgada pelo exército da cidade de Irafa. Um exemplo só de uma casa que foi completamente sabotada, podemos dizer assim, para quando os soldados israelenses entrassem naquela casa, tudo pudesse ser explodido junto com os soldados ali dentro. Isso é mais um exemplo de que o Hamas usa casas de civis para tentar matar soldados israelenses. Então quando você vê prédios destruídos, o exército não destrói o prédio porque não vai muito bem com o olho dele, não gostou daquele prédio, destrói porque o prédio está com explosivos, não tem como você entrar no prédio, não tem ninguém morando naquele prédio, e ele foi estrategicamente ali colocado em vários explosivos, para quando o exército entrava procurar terrorista, eles explodirem tudo junto com os soldados dele. Olha só, olha só isso. Vamos lá. Vou botar aqui o vídeo. Isso aqui é um drone entrando na casa, primeiro explosivo, em um barril gigantesco preto. Você pode dizer que isso aí é água, é um barril de água, pode falar. Tá bom, um barril. Agora o drone continua para dentro da casa, e já já mais outro barril. Você vê que não tem móveis na casa, né? É uma casa vazia praticamente de tudo, somente explosivos. O drone continua. Opa, mais um barril aqui do lado esquerdo. Olha só, tudo esperando que os soldados entrassem nessa casa e não iria sair nenhum vivo. Ainda bem, graças à tecnologia aí dos drones, a gente consegue identificar isso aí antes que seja tarde demais. A casa inteira, esse vídeo é mais longo, tá? É um vídeo de dois minutos, mais ou menos. São os dois andares da casa completamente lotados de explosivos. E graças a Deus o drone salvou a vida de muitos soldados aí. Quando você identifica esse tipo de coisa, você não envia uma tropa por terra, você já destrói pelo ar. A força aérea vem e derruba essa casa ou prédio, seja lá o que for, que tenha explosivos dentro. Agora, olha só, queria falar aqui com vocês sobre o norte de Israel. Olha só. Olha a situação no norte. Isso aqui é a cidade de Nearia. Já tinha falado várias vezes que isso iria acontecer. Várias vezes, vários. Muitos duvidaram, acharam que não, Nearia não será atacado. Aqui, ó. Nearia. Mais uma vez, Nearia. Isso aqui, tá aqui, ó. Hadirat Klitaes Oien. Isso aqui foi um drone, tá? Vários drones suicidas, no caso, que entraram nesse espaço aéreo aqui. Aqui foi mísseis e foguetes. Isso aqui é foguete, tá? Cidade de Ako. Isso já é depois de Nearia. Olha só a quantidade de alarmes. Mais uma vez, Nearia. Aqui, já bem perto do Mar da Galiléia, Katsrin. Que fica em Golã, da Mata Golã. As colinas de Golã. Durante todo o dia, foi assim, desde que amanheceu o dia aqui em Israel. Foi lá, 8h20 da manhã. E nada disso é óbvio que não aparece em nenhum jornal do Brasil, né? No momento que Israel contra-atacar Beiruto e começar a fazer a limpeza daquela capital de Beiruto, aí todo mundo vai ver e vai dizer que Israel tá cometendo um genocídio, né? É isso que falam sempre de Israel. Mas enquanto o Israel tá aqui recebendo mísseis e mísseis e mais mísseis do Kais Bolá, ninguém fala absolutamente nada. Esse é o vídeo de agora. Eu vou fazer mais um outro vídeo mais tarde pra gente conversar um pouco mais sobre a situação do Norte. Eu acredito que a gente sim está numa escalada pra uma guerra total no Norte que deve acontecer aí nas próximas semanas e no começo desse verão. Um abraço a todos os amigos de Israel e até o próximo vídeo.